Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Começando, gente, com muito carinho, com o amor de sempre, mais uma pílula do nosso amado Evangelho Hoje é quinta-feira, né? Dia 21 de fevereiro, chegando o final de semana Gente, semana que vem já é carnaval, feriado longo, né? Que tá vindo por aí, mas depois nós falamos disso Então, muita luz e paz aí pro seu coração, muita alegria pra essa quinta-feira E lembre-se, não importa o tamanho, né? Da dificuldade que você esteja passando Fortaleça o seu eu divino, o seu eu sagrado e naturalmente a sabedoria que advém desse contato, né gente? Poderoso que a gente vai exercitando, torna tudo muito mais claro, né? Sobre como a gente deve agir Olha, hoje eu queria conversar com você a respeito, né? De um assunto bem interessante pras nossas reflexões aqui na nossa amada pílula Toda vez que eu encontro uma pessoa e eu quero saber, assim, o perfil que ela tem de vida Como ela enxerga a vida, os seus valores, tem uma pergunta que eu acho muito interessante de se fazer Que é a seguinte, né? O que você faria se você não tivesse o amanhã? Normalmente assim, como? A resposta é essa, como, Ricardo? É isso mesmo Se você não tivesse mais o amanhã, você descobrisse agora que você não tem mais amanhã Quer dizer, os seus últimos momentos de vida são, sei lá, poucas horas, né? Ou no máximo um dia, o que você faria? Gente, é impressionante, passado o efeito inicial dessa pergunta meio absurda, princípio As pessoas começam normalmente a falar, nossa, eu ia despedir de fulano, ciclano Enfim, cada um dá uma resposta, afinal, você tem poucas horas de vida apenas, você não vai ter amanhã E aí é muito legal, né? Quando a gente chega no final e fala, tá vendo? Provavelmente, isso tudo que você utilizaria o seu tempo para resolver São as coisas mais essenciais da sua vida Aí vem a segunda pergunta, quanto tempo você tem utilizado na sua vida cuidando disso aí que é essencial? E aí, não é raro ver as pessoas de olhos arregalados, paradas, né? É, realmente, não tenho usado tanto tempo assim para me dedicar onde deveria Então, meus amigos, quando a gente fala de propósito, ontem eu falei um pouco de missão Lembrando, né? Nós vamos ter uma palestra amanhã importantíssima Não sei se você já se inscreveu, se inscreva sobre como definir sua missão Sobre o seu propósito de vida, que é o que a gente está trabalhando no módulo 1 do Uninamastê A gente fala daquilo que, no meu entendimento, pelo menos, é um dos pontos cruciais, gente Para a gente aproveitar a nossa existência aqui na Terra E a espiritualidade superior sempre nos direciona nesse sentido Você ter a consciência do que é prioridade para você no momento presente Gente, pensa comigo, a nossa vida é feita de ciclos, certo? Você tem um determinado ciclo na infância, na adolescência, na sua fase adulta Depois, na fase mais experiente da vida A gente tem ciclos dentro desses ciclos Por exemplo, você pode ter três namoros diferentes antes de um casamento Embora seja um ciclo afetivo de 10 anos, você teve três miniciclos em namoros E um grande ciclo de casamento, hipoteticamente, percebe? E dentro do miniciclo, você tem outros ciclos São os momentos Onde que eu quero chegar? Muitas vezes, quando a gente está vivendo, gente, um momento específico A gente acaba se esquecendo que esse é só mais um momento Então, quem vive um momento de muito prazer, de muita alegria Às vezes fica inebriado da alegria e se esquece dos seus deveres, das suas obrigações Para com o resto, o que muita gente faz quando está tudo bem, não tem problema nenhum Não esquece de Deus, por exemplo Aí, depois que as coisas começam a dar errado, a pessoa É, nossa, larguei meu lado espiritual pra lá por causa do trabalho Larguei meu lado espiritual pra lá porque estava tudo bem no meu amor, né? Na minha vida afetiva Mas a pergunta é essa, meu amigo Você vai precisar perder algo pra começar a cuidar do que é essencial? Nesse exemplo meu aqui, a parte espiritual Tá entendendo? A ideia não é essa Então, quando a gente pensa em espiritualizar a nossa consciência, meus amigos Nós estamos pensando em reconhecer como a nossa vida é sagrada aqui e agora E às vezes a gente perde muito tempo com coisas que não são prioridades Tem gente que fica perdendo tempo com brigas, com mágoas Gente que fica perdendo tempo em brigar por status Quer crescer cada vez mais profissionalmente Mas tá esquecendo que tem um filho em casa que tá te esperando pra passar 10 minutos com você Entende? Ou sei lá, uma esposa que tá se sentindo abandonada Ou um marido se sentindo abandonado De repente você não tem um tempão que você não visita seu pai doente, sua família doente Ou tem um tempão que você não cuida da sua saúde pra fazer um exercício físico Porque você diz que não tem tempo Mas quando tem tempo, você tá o quê? De repente indo pra lugares ou vivendo coisas que não são prioridade Que na hora da pergunta que você faria se não tivesse amanhã Você jamais pensaria nesses lugares Mas você pensaria em quem você tá esquecendo Que é, nossa, ficaria com meu pai, iria me despedir da minha mãe Não é assim? Iria falar com os meus filhos Poxa, então por que esperar uma tragédia hipotética acontecer Pra você colocar foco naquilo que deveria? Percebem a incoerência? Então, amigos queridos, por isso a vida nos dá surpresas Por isso, às vezes, de uma hora pra outra A gente acaba se defrontando com doenças Com perdas Com chacoalhões existenciais E a gente começa a questionar tudo Por quê? Pra evitar que você perca mais uma encarnação Que eu perca mais uma existência A bondade divina é tão grande E ela entende tanto, às vezes, a nossa ignorância No sentido de ignorar as coisas essenciais Que, às vezes, a vida vem dar um chacoalhão, sim Mesmo contra a nossa vontade, sim Por amor que Deus tem a nós Pra gente acordar enquanto ainda é tempo Percebe? Eu lembro de Jesus falando Vai, reconcilie-te, irmão, enquanto tu ainda estás a caminho Quer dizer, existe um momento que não dá mais tempo E aí, quando não dá mais tempo, a vida já foi Por isso, preste atenção na sua vida Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito de vida? Entende? Não coloca a gente sério Tempo, atenção e energia Naquilo que não faz sentido Isso costuma custar caro demais Por isso que a gente te convida Amanhã à noite Eu quero falar mais sobre esse tema Porque a pílula é muito curtinha Mas amanhã à noite, sexta-feira Às oito da noite Nós vamos fazer uma palestra maravilhosa Com vocês sobre sua missão Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito de vida? Defina seu propósito de vida Não sei se vocês já se inscreveram Se inscreva Ajuda a gente a divulgar Para quem você acha que essa palestra possa ser útil Porque, gente, isso é muito importante Esse tema eu já expliquei ontem Vou explicar de novo Me veio o insight Porque no Uninamastê Os alunos que já estão estudando Eles estão desenvolvendo a roda da vida E uma série de exercícios que eu expliquei lá Para definir a sua missão e a sua visão E começar a melhorar todas as áreas da vida Então, a gente tem o nosso grupo A gente está trocando informações Nota fantástica, por sinal E aí a gente vai identificando pontos de dificuldades Então, vale muito a pena você refletir Para você progredir nessa área Isso eu quero trazer à tona para todo mundo E até, inclusive, aproveito Se vocês me permitem De novo, não vou desistir Até a gente fechar Nossas inscrições Nesse final de semana Está acabando Eu vou insistir todos os dias Porque vale muito a pena Se você quiser Entre no Uninamastê Faça o teste, gente Durante uma semana Você não paga nada Eu falo assim Porque o risco é zero Entra, conheça Um monte de gente Que estava reticente Ai, será que é muito conteúdo? Será que eu não vou dar conta? Nós temos o suporte Nós que está ajudando vocês A fazerem as inscrições O pessoal entrou Tem agradecido tanto Compartilhado experiências É sério Entra aí Manda Se você tiver dúvida Sobre como se inscrever Nos telefones Que a gente disponibilizou Tem um sistema extra De plantão Do pessoal nosso Do Namastê Para ajudar vocês A não perder essa oportunidade Vale muito a pena Um detalhe Só lembrando de novo Para você que já se inscreveu Ou você que vai se inscrever Vocês vão receber no seu e-mail Porque assim Você entra na página Tem lá as possibilidades Inscrição Você escolhe a sua possibilidade De pagamento Faz lá a sua inscrição Pronto Aí você vai colocar um e-mail Correto? Automaticamente No seu e-mail Vai ser enviado um link O login e a senha Para você entrar na página Para começar a estudar E ter acesso ao seu curso Não é? E lá Só para lembrar Vem com o nome de Hotmart Hotmart é o nome da empresa Que os cursos estão hospedados Eu estou explicando isso Porque tem algumas pessoas Que vê lá no e-mail Hotmart Curso do Uninamaster Não Mas tinha que vir O nome do Instituto Ricardo Mello Não é isso não É porque o nome da empresa É assim mesmo que funciona É tudo seguro É tranquilo A gente já fez diversos cursos Para milhares de alunos Funciona perfeitamente bem Então pode ir lá Abra o link do Hotmart No seu e-mail Se você não achar No e-mail principal Vai lá na sua lixeira Porque às vezes O seu sistema de e-mail Barra esses e-mails E está lá na sua lixeira Esperando por você O login e a sua senha Tá bom? Então vai lá Estuda Aproveita bastante E qualquer dúvida Vem pra cá Traz pra gente E amanhã Aguardo vocês Na nossa palestra Em oito horas da noite Qual é a sua missão Qual o seu propósito de vida Mais uma vez Gente Que Deus te abençoe muito Luz e paz Valorize aquilo Que realmente faz sentido Não espere Meus amigos Perder quem você ama Perder a sua saúde Perder seja lá o que for Para descobrir Que você era feliz E infelizmente Não sabia Tá bom? Fiquem com Deus Luz e paz Nossa gratidão eterna Por compartilhar as pílulas Do nosso amado evangelho E até breve Até muito gente Muito breve Tchau 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 Tchau